E a gente já começa o debate. Dora, eu começo por você a importância dessa criação de uma secretaria direcionada diretamente às favelas. E há uma alegação que eu achei importante, que é de estimular o empreendedorismo nas favelas, quer dizer, de pessoas de baixa renda. Isso pode gerar aqui, eu acho que um bom debate também, o Hélio pode contribuir sobre o empreendedorismo das pessoas pobres. Agora, em que medida uma secretaria, quer dizer, mais um órgão, mais, evidentemente, burocracia, pode contribuir para isso? Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver até que ponto isso não é só uma alegoria, porque tem várias, tem uma implicação enorme, porque as favelas ficam das cidades, as cidades têm uma jurisdição, seja dependendo do setor, do município ou do Estado. Como é que ficaria isso? As favelas têm um problema enorme, pelo menos aqui no Rio, não sei como é que é em São Paulo, outros lugares, mas aqui no Rio são territórios abandonados pelo Estado e dominados pelo tráfico e pela milícia. Então, não é uma questão simples, a questão do empreendedorismo é uma questão importante, mas, olha, em virtude da questão, nesses territórios absolutamente dominados, absolutamente afastados do Estado, o Estado ali não tem jurisdição, o Estado não entra, as pessoas não entram, a não ser com autorização. Então, o problema de segurança pública, o problema é muito maior do que uma secretaria das favelas para fazer o quê, como, que atuação, com que jurisdição, sabe? Isso aí está muito vago. Eu acho que se ficar no terreno da alegoria, é muito bonitinho, ah, que ótimo, vamos cuidar das favelas e cuidar aqui das pessoas, fazer... E aquilo não tem efetividade. Acho que o problema é muito, muito, muito sério para ser tratado com o que até agora, eu estou vendo, se for essa coisa só, uma certa ligeireza. Obrigado, Dora Hélio. A Dora aponta aí uma questão bastante importante, que nós três, aliás, que temos vivência no Rio de Janeiro, conhecemos bem que é a questão da segurança pública. O Estado, de fato, não tem o controle, essa inserção toda sobre as favelas, onde atuam milícias, onde atuam traficantes de drogas. Mas o Estado consegue, por meio de uma secretaria, estimular ali o empreendedorismo de pessoas de baixa renda, mesmo dentro desse cenário? Não, Felipe. Eu concordo com a Dora integralmente. É uma péssima ideia essa secretaria das favelas. O pessoal que mora nessas comunidades está lá no município. Se levar esse problema para Brasília, não faz sentido. É uma alegoria, realmente. Isso não resolve o problema, porque não é um problema federal, é um problema local, para começar. Isso causa mais gastos, que é justamente o que o Haddad, hoje, tentou dizer que não quer, e já está criando uma secretaria adicional. Veja, quando há aquele remanajamento de ministérios, não necessariamente se aumenta a máquina pública. Aumenta um pouquinho, mas embaixo tem um certo número de secretarias que você vai respeitar. Você torna uma secretaria um status de ministério, você transfere uma secretaria de um ministério para outro, é um rearranjo político. Aqui está se falando de criar mais uma burocracia, mais custos para o governo. Então, eu acho isso um equívoco grande. O problema da favela é realmente sério, local, tem que ser lidado com as autoridades locais, e não com o governo federal, que não tem nada com isso. Daniel, diga. Felipe, concordo integralmente com o Hélio. Veja que já existe, no organograma do governo eleito, existe já a intenção de recriar um ministério das cidades, que vai ter secretarias ali, muito provavelmente de mobilidade urbana, de saneamento, de habitação. Quando a gente fala em secretaria especial, é uma coisa que fica mais ou menos no meio ali, entre uma secretaria ordinária, comum, debaixo do ministério, e o ministério propriamente dito. Então, talvez até seja realmente uma burocracia desnecessária, mais um cargo. Agora, nada contra, assim, estrito senso uma secretaria de favelas. Agora, acho que o importante verdadeiramente não é a secretaria das favelas, é você ter políticas públicas transversais que contemplem as comunidades mais carentes. Então, quer dizer, não adianta você criar a secretaria especial das favelas e falar, como se tem falado, de um retrocesso no novo marco legal de saneamento básico, que, para mim, friamente, digo isso com modéstia, porque não sou especialista, mas me parece o grande avanço do governo Jair Bolsonaro, ter aprovado um marco legal do saneamento, que tem atraído investimento, que beneficia essas pessoas. Quando a gente fala em dinheiro para a mobilidade urbana... São milhões sem água encanada. E que despejam esgoto com problema de saúde, e, assim, o investimento privado efetivamente tem vindo e tem crescido nos lugares em que houve concessões de saneamento recentes. Então, não encaixa dizer que vai criar uma secretaria de favelas e ter um retrocesso no marco de saneamento. Não encaixa falar em secretaria de favelas e não ter dinheiro para o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, prefiro que a gente tenha política pública de qualidade que seja transversal até a burocracia que cuide de um problema em Brasília. Ricardo, quando o Daniel fala de política pública transversal, a gente pensa na segurança pública, na educação, porque as escolas também precisam atender a população de baixa renda nas favelas, a questão do saneamento básico, toda uma estrutura local ali para moradia, questões de habitação, portanto, tem muita coisa aí que pode ser feita, evidentemente. Pode haver uma integração federal, estadual, municipal. Agora, há essa necessidade de criação de uma secretaria específica? E causa e espécie, Felipe, é que esse ministério já existe. É o Ministério de Direitos Humanos, que, aliás, o professor Silvio Almeida, uma pessoa extremamente técnica, professor aqui da Universidade de Mackenzie, foi recentemente nomeado para esse cargo. Quando a gente fala em Ministério dos Direitos Humanos, é o ministério responsável pela tutela das minorias. Quem são as minorias? Não é um critério quantitativo. As mulheres são minorias. As mulheres, embora ocupem 52% da população brasileira, os dados de 2016, elas são minoria política, elas estão subrepresentadas. Nós temos várias minorias no Brasil. Pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, população de favela, de comunidades, pessoas com deficiência. Já pensou, se a gente tiver um ministério para cada minoria, como é que o professor Silvio Almeida vai coordenar os direitos humanos? São políticas que podem até ser antagônicas. Ou seja, é preciso separar a política, esse slogan de ter um ministério próprio para determinada classe, de ter efetividade na política pública. Então, nada impede que essa atenção à população de comunidade, de favela, seja tocada dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigado, Ricardo. Mariela, eu levanto uma bola para você, que muitas vezes, quando se fala em empreender, se reclama justamente da ingerência do Estado, seja por meio de impostos, seja por meio de burocracias, que isso atrapalha, que, inclusive, pessoas de baixa renda, porque quando se fala em empreendedorismo, parece que é só coisa de rico, de mega empresários, que têm muito dinheiro. Mas a gente está falando, José da Maria, de gente que faz bolo para o vizinho e vai crescendo, de gente que cria uma padaria e depois abre filiais. E a gente já viu na imprensa uma série de reportagens sobre essas pessoas. Então, o que ajudaria a população de baixa renda a empreender? Quer dizer, quais são os fatores que poderiam impulsionar isso? Felipe, o meu pai costumava dizer que o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. Se você liberar e tirar o governo de algumas das áreas que o governo atrapalha os empreendedores, o Brasil floresce como nunca. Nós temos no Brasil uma alma empreendedora incrível, inacreditável. É que, infelizmente, o governo vem com burocracia, regulamentações excessivas, impostos asfixiantes. Então, o que é preciso para o empreendedor ter êxito, crescer, é menos governo. O governo tem que governar menos para o empreendedor empreender mais. Esse é o segredo. Queria só fazer um comentário rápido ao que o Daniel falou, muito importante, muito relevante, sobre o marco do saneamento. O governo PT está falando em revisar, remendar esse marco do saneamento. Seria um grande atraso. O Brasil tem 50% das pessoas sem acesso a esgoto, como vocês falaram, joga aí em qualquer canto. Há 5 mil anos atrás, cidades ali, entre o Tigre e o Frates, tinham encanamento de esgoto para as pessoas todas lá. Nós estamos 5 mil anos atrasados, tentando agora correr para, em 2033, alcançar a universalização. E o PT agora, como o Daniel propriamente comentou, está querendo atrapalhar essa corrida que já começou por mais investimentos e por entregar serviços de saneamento que a população tanto precisa. Obrigado, Hélio. E Dora, só um complemento rápido, que me incomoda realmente essa visão de que empreender é só coisa de rico. Quer dizer, os pobres, as pessoas que estão com baixa renda nesse momento, elas também deveriam ter essas oportunidades e elas são criativas. Muitas vezes elas encontram dificuldades do cenário em torno para que isso aconteça. Como é que você avalia essa situação? O que poderia ser feito? Olha, eu concordo com o que o Hélio falou. Evidentemente que as amarras burocráticas impedem até que sejam iniciativas. E tem muita coisa, até no ambiente de favelas, tem aquele, os falcões do Edu Lira. Enfim, tem várias iniciativas gerando falcões, exatamente, que são espetaculares. Agora, voltando para o assunto, favela nesse ambiente, que é o nosso assunto da pauta, se você não tiver garantia da liberdade de ir e vir, se não conseguir o Estado libertar aquelas pessoas do julgo, da milícia e do tráfico, Olha, não me parece que essas iniciativas possam visejar de maneira adequada, porque o problema ali é muito maior do que isso. Ali o problema é de sobrevivência. E fora desses ambientes dominados, eu acho que o entrave é esse que apontou o Hélio, citando o Hélio Boutrão, então, ministro da desburocratização, que entendia muito desse assunto, pai do Hélio e de Maria. Obrigado, Dória. Dória, perdão.